Olá Cetricultor, está começando mais um Link FDC. Hoje a gente fala aqui de Bebedouro, onde aconteceu mais um encontro citros em foco. Por aqui o principal assunto foi o avanço do greening nessa região. O citros em foco aqui em Bebedouro mostrou justamente a importância das boas práticas no pomar. A rotação de inseticidas nos grupos químicos utilizados, o controle do psilídeo dentro do intervalo adequado e principalmente a erradicação das plantas doentes. A região de Bebedouro compreende os municípios de Monte Azul, Barretos, Bebedouro, Vista Alegre, Pirangir, dentre outros. E mostrou com o auditório lotado que é importante essa tática de manejo pelo citricultor. Mais informações sobre tudo que rolou aqui no Citros em Foco de Bebedouro você encontra em nosso site fundecitros.com.br. Até o próximo Link FDC! Transcrição e Legendas Pedro Negri